Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo mais partidas aqui na arena. Cara, tá surreal, eu consegui subir demais aqui minha posição na arena com a nova Noelle aqui, com a chegada da Noelle. Tanto jogando quanto defendendo, então minha porcentagem de vitórias lá que era 2%, se eu não me engano tá em 11. Então mesmo não jogando, eu tenho ganhado pontos lá na arena e jogando eu tô ganhando com muita facilidade. Tô subindo bastante na arena, farmando muito diamante negro e cristais negros na verdade. Diamante negro é o chocolate. E vou estar fazendo mais partidas na arena aqui, subindo ainda mais nesse vídeo com vocês. Então no momento aqui a Noelle tá com 53k de poder, batendo muito, carregando totalmente o meu time. E no final do vídeo aqui, depois das partidas na arena, eu passo rapidamente ali pelos meus equipamentos que vocês têm pedido nos comentários dos últimos vídeos, beleza? Então simbora, antes de fato aqui puxar as partidas, não esqueça de estar deixando o seu likezão, se inscrevendo aqui no canal que ajuda demais. Não deixe de estar me seguindo nas demais redes sociais. Se você curte anime, não esqueça de seguir lá, arroba a PorpesTV no Instagram e simbora. É, cara, então tô aqui beirando aqui o rank 5000, peguei desafiante 3, né? Então, cadê aqui? Eu sempre me confundo nessas paradas aqui, velho. Informações da arena. Informações da liga. Então, eu nunca tinha pisado aqui no desafiante, né? Porque eu não tinha tirado muito nos banners. Cara, já peguei aqui, ó. Nem mestre 1 eu tinha pego, se eu não me engano. Já peguei praticamente 2k de cristais negros aqui só subindo. Se eu ir pro desafiante 2 é mais 700, desafiante 1 é mais 800, né? Então, óbvio que vai ficando mais difícil, mas, cara, a recompensa aí é alta. Então, simbora, vamos tentando subir aqui ainda mais. Vamos ver aqui o time. Pega um time desse todo verde, velho. O que vocês acham que vai acontecer? Eu aposto aqui no insta-kill, tá? Eu já tinha trago um vídeo PVP. A Noely tá ainda mais forte, não só por causa que aumentou um pouco o poder. Mas coloquei uma carta um pouco... Não é a carta dela, mas coloquei uma carta um pouco melhor nela. Não tinha upado as habilidades dela. Então, eu coloquei nível 5 aqui a skill especial dela. Então, vocês vão até ver que o negócio vai ser brutal aqui. E, caraca, velho. Tá full speed o time do cara. Agora, praticamente, quase deu um IK aqui no meu time. Uma defesa bem interessante aqui do time dele, hein? Bem interessante, só que vamos ver se vai tancar. E é isso, fio. Esquece. Esquece que não tancou. O litzinho aqui é obrigado a tancar, né, velho? Se não, tinha ido de arrasta também, de F. Mas eu gostei aqui da defesa do cara, velho. Combozinho bem interessante aqui de defesa. Aqui um fiozinho. Não me caltera, né? Mas... Deixa eu ver. Vou jogar aqui contra esse time. Eu, geralmente, não gosto muito de jogar contra o... Time de William. Mas... Vou correr, não. Bora. Bora. É... É... Por isso que eu não gosto de jogar muito contra esse time, né? Ó o couro que eu já tô tomando aqui. Mas, beleza. Agora a dúvida é se eu vou de bar... Mano... De barreiro, cara, mano. Mas é... Confiar na Noelle, fio. Mas é confiar na Noelle. E aí? A bicha tá me carregando até aqui e vai continuar carregando, velho. Não tem como. É simplesmente... Clica ali na... 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 Na especial dela. Some. Deletados. Deletados. Que é a parte ruim, né? Matar um... Quando sobra só o tanque aqui. Um pouquinho chato de matar. Já era. Assustou também de começo aqui, tá? O IK do... Confesso que o... O IK que eu assa do... Do cara deu no meu IAM aqui. Falei... Deu... Deu um sustinho aqui. Eu falei, velho. Tô farmando muito Cristal Negro. Noelle tá me levando pro topo da arena aqui. E fazer eu ganhar muito Cristal Negro. Mais 700 aqui pra conta. Pode vir Rei Mago, velho. Pode vir Rei Mago. Que... Que tamo preparado, velho. Tamo preparado. Azul... Ai... Times chatos de defesa. Beleza. Tá. Vamos lá. Que as vezes eu fico feliz de ter... Personagem do atributo verde ali no time Adversive. Mas tem que lembrar que dois do meu time são... Azul, né? Então é isso que eu tenho que lembrar também. Não posso esquecer disso. Bom, a gente já começa na brutalidade, né? Não tem... Ah, daí tancou. Bom, tancaram a Noelle. Mas tancaram daquele jeito, né, velho? Sobrou só o... O fiapinho pra contar a história, velho. Agora... O looping se repete. De sobrar apenas o tanque do... Nem usar o... Nem usar o especial aqui. Se tornar... Falou. Beleza. Beleza. Então, a gente comecei aqui. Eu tava no... Ó, 5.800, né? Távamos em 5.800 aqui do... Do... Do rank total. Já é 5.077. Cara... Vai existir no mundo aqui. Olha, esse time aqui tá... Eu não sei se tem uma pegadinha nesse time aqui. Mas acho que tá tranquilo. E é o looping, rapaziada. Bumba. Será que vai tancar? Acho que vai, né? Tancou e tancou bem, velho. Nossa, como... Como não bate nada esse meu yame, velho. É impressionante. Venha, Rei Mago. Venha. Vem ressuscitar. Perigoso o jogo. Perigoso. Jogar um pouquinho mais seguro aqui com a barreira. Mas acho que não... Não precisava dessas... Jogar tão safe assim, né? Bom... Já... Cara, é sempre o Mars, né? Tô jogando só contra Mars, velho. Mars é um baita tanque, né? Mas a minha sol dá a conta do recado. Que, aliás... Eu tô devendo aí que eu sempre penso aqui em fazer o vídeo aqui focado na... Um vídeo dedicado à minha sol aqui, aos equipamentos dela. E... E eu sempre deixo pra depois. Priorizo outro vídeo, né? Mas... Ela merece, velho. É um... Cara, personagem free to play aí, né? Personagem SR. É... Que, mano... Carrega e carrega muito. É... De 5.077 pra 4.700. E... A gente vai descendo, velho. Cara, o Zuaz tá defensor, esse cara aqui. É... O carry dele é... É o IMA Azul. É... Não é um... Um time aqui que eu faço questão de enfrentar, não. Bem... Bem, não faço. Que é o timezinho de... Que quase deu insta-kill na gente. Acho que é o mesmo time, né? Ah, né? Esse timezinho de insta-kill. Maluco. Esse cara tá com tudo isso de ponto, velho. Deixa eu ver o que é isso aqui, velho. Olha, combozinho ali. Mano, eu vou pagar pra ver, velho. Vou pagar pra ver esse combo aqui. Eu quero tomar esse combo mesmo, velho. Vamos lá. É, velho. Foi mais forte que o outro. Um negócio. Foi mais forte que o outro. Vamos lá na... Na... Na rebatida aqui, né? Ai, ai. Pá, louco. Defesa... Defesa engraçada, velho. Mas roubou um ponto, velho. O importante é isso. Roubou um ponto. Mais 42 pra conta. 4.420, tá? 1.420 aqui no ranking. 2.417 pontos de vitória aqui. E seguimos, velho. Agora a meta é chegar no... No... No top 500, tá, galera? Então... A Noelle aqui... Em um dia... Da Noelle, né? Um dia... Esse vídeo é que eu tô gravando o mesmo dia que ela saiu. E um dia ela me levou aqui do... Acho que do mestre 4 que eu tava. Ou 3, não lembro. Pra o desafiante 2 aqui, tá? Então... Um dia ela me deu tudo isso de cristal negro, de posição aqui. E a arena é muito importante por causa das recompensas semanais aí. E é isso. Bom, tinha prometido aqui no final do vídeo passar, né? Pelos equipamentos rapidamente. Então, bom. Se você não manja tanto do jogo ainda, né? Putz, as habilidades aqui... Elas sempre falam que elas pegam a porcentagem de ataque e de ataque mágico. Mas você tem que focar sempre no atributo principal do seu personagem. O atributo principal é o que ele tem mais. Então, como base aqui, a Noelle tem muito mais ataque mágico do que ataque. Então, por ela ter mais, né? O ataque mágico sempre vai bater mais porque a porcentagem em cima do valor vai ser... Por mais que seja a mesma porcentagem em cima de um valor maior, vai dar um dano maior aqui do ataque mágico, né? Então, 10% do meu ataque aqui, que é 4.000, vai ser 400. 10% do meu ataque mágico, que é 23.000, vai ser 2.300. Então, é muito melhor eu focar em porcentagens pro meu ataque mágico do que pro meu ataque, tá? Então, é... Você sempre olha isso no personagem pra ver qual que é o atributo principal dele. E o da Noelle é o ataque mágico, tá? Então, por isso, muitos dos meus equipamentos aqui são focados em ataque mágico. Não tô com os melhores equipamentos, com os melhores sets, combinações. Mas conseguimos aqui bater quase 24.000 de ataque mágico, que é um valor muito, muito bom, muito, muito alto. E eu foquei aqui em equipamentos, que nem eu falei, que davam ataque mágico. Então, esse equipamento dá 3.000 de ataque mágico. Esse aqui, mais 2.000. Tentei fazer aqui. É muito importante também você tentar pegar sub-atributos que dê porcentagem de ataque mágico. Então, por mais que esse equipamento aqui seja... É um equipamento que dê vida. Pô, ele tem um substatus aqui que dá mais 2.6% de ataque mágico. Outro que dá 100. E outro que dá 10% de chance de crítico, né? E outro que dá dano crítico. Então, o substatus desse equipamento tá muito, muito bom, né? Então, é focar em substatus de porcentagem, né? Que aumentem aqui o ataque do seu personagem ou ataque mágico, aí dependendo do atributo que ele precisa. No caso da Noelle, é o ataque mágico. Então, eu foquei em equipamentos aqui, a bolsinha sempre priorizando ataque mágico. Os equipamentos aqui que dão ataque mágico, eles podem dar ataque, né? Então, focar em ver que tá dando o atributo certo. Todas aqui que eles dão ataque mágico. Então, é só fazer o básico bem feito, tá? Não tem nada demais aqui nos meus equipamentos, pra falar a real. Ah, eles estão R, alguns estão mais 12. E aí, beleza, acabo fazendo a diferença sim. Mas, se você fazer o básico bem feito aqui, você bate um poder bem legal. E a sua Noelle bate muito, muito forte. Não tem muito erro, tá, galera? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.